A RX 6600M voltou? Ela tá de volta com um preço legal, é isso mesmo? Vamos debater um pouquinho isso no vídeo de hoje e te mostrar também outras opções, se não melhores, que a RX 6600M. Será? Confira esse vídeo inteiro comigo. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a nossa querida RX 6600M, custo-benefício incrível, shopping pra caramba, né? Na verdade, shopping pra caramba, que tava saindo aí com preço muito bom e saiu muitos burburinhos aí falando que essa RX 6600M acabou, não tem mais, né? Deu aquele pepino todo e que você, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveitou. Só que, será que isso é mesmo verdade? Ela tinha mesmo acabado? Então é o seguinte, galera, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a vocês aí que a gente bateu os nossos 60 mil inscritos e que venham muito mais 60 mil inscritos pra gente, né? Rumo ao 100k logo em breve, tá bom? Muito obrigado aí, já agradecendo de coração. O negócio é o seguinte, quando surgiu essa notícia a gente lançou um vídeo aqui, falamos disso aqui no canal, inclusive este vídeo aqui, que vos aparece na tela, A gente comentou um pouquinho aí sobre essa RX 6600M acabar ou não acabar. Quem não assistiu esse vídeo, pelo amor de Deus, cara, quem muito cê tá inscrito no canal e não assistiu o vídeo, dá um like lá, tá? Dá uma fortalecida, ó, deixa um likezão lá pro Tecna. Meus amigos, é o seguinte, tá? Como eu falei neste vídeo aqui, a nossa querida RX 6600M, na verdade, na verdade, até hoje, só acabou lá na 51 Risk, na loja da 51 Risk, né? Lá na Shelly. Em outras lojas, ela continuou sendo vendida e continua sendo vendida até hoje. Em nenhum momento deixou de ter RX 6600M, tá, cara? E por esse burburinho que rolou aí por essa notícia ter saído, né? Que ela acabaria, acabaria os estoques dela. Muita gente pensou que essa placa de vídeo tinha realmente acabado o estoque dela. Ficou chateado porque nem conseguiu comprar e queria comprar a placa de vídeo. Mas não, cara, olha só, o Tecna aqui salvando você sempre, tá vendo? Quem tá inscrito aqui no canal sabe que ela nunca acabou o estoque, ela sempre esteve com o estoque. E não só isso, e não só sempre esteve com o estoque, como apareceu mais um anúncio dela aqui, ó, na loja da Soyo, tá? Que é uma loja bacana, recomendo que eu já comprei lá na Soyo. A gente já comprou a placa-mãe da Soyo aqui, em breve vai chegar outra aqui pra gente. Então, é uma marca legal, a marca Soyo, tá? E ela tá vendida aqui na própria loja da Soyo, tá bom? Então, é a RX 6600M, versão de 8 GB. Ela tem uma carcassinha um pouquinho diferente, mas também é a mesma placa de vídeo que a gente mostrou aqui, né? A minha, por exemplo, é da 51 RISC, mas é a mesma placa de vídeo que a única coisa que vai mudar é a carcaça, tá? É a mesma RX 6600M, que tá saindo no valor ainda assim muito bom, muito incrível. E calma que pode ficar ainda melhor, tá? Então assiste esse vídeo aqui inteirinho, pega a pipoquinha aí, não vai demorar muito não, te garanto. Mas vai valer super a pena, tá, galerinha? Então, aqui na loja da Soyo, ela tá saindo a 1112. E além disso, a gente tem a RX 6600M normal aqui também, tá? A título de curiosidade, como eu mencionei naquele vídeo sobre a notícia da 6600M, tinha estoque disponível dela, que aqui na loja da Ninsh... Não sei falar esses nomes esquisitos não, mas é da G-Shock, que é a mesma carcaça da 51 RISC, tá? Também saindo com um preço interessante, aqui tá R$1.156. E na loja RS Global Computer Store, também que é uma loja muito boa aí, que tá vendendo sempre coisas no precinho legal. Aqui ela tá saindo por R$139. Tá só assistindo de curiosidade? Aqui nessa loja ela tem 300 em estoque, aqui na outra tem 581 em estoque. Ou seja, tem muita placa de vídeo ainda pra ser vendida. E sem contar a nossa RX 6600M da Soyo, que está aqui sendo vendida por 1112, que hoje é o menor preço disponível pra ela, tem ainda 109 itens disponíveis. Então, ela ainda não acabou e ainda vai continuar tendo aqui por algum tempo, eu acredito, tá? A gente não sabe se ela vai ter estoque reposto, mas ainda não acabou. E ainda tá com um custo-benefício incrível, tá? Principalmente porque a gente pega nesse... Praticamente no valor que a gente pegava antes, tá? Eu deixei separado aqui nessa aba já, ó, cupom de desconto que tá funcionando nela, tá? Neste caso aqui, ó, o cupom que a gente utilizou, aqui até no nosso site, tá? Foi o cupom 6i6, né? 6i-c-6, tá? 6i-c-6, que é o cupom que a gente utilizou aqui na RX 6600M. Que nos deu aí, junto com o cupom da loja, R$50 de desconto e saiu por R$1.061, tá? E eu vou te mostrar aqui que ela ainda pode ficar mais barata do que isso com outro cuponzinho de desconto que tá funcionando na promoção dessa semana aqui do Aliexpress, que é um cupom em compras acima de R$1.200. Mas a Tecnã aqui é R$1.112, calma, assista o vídeo inteiro que você vai entender. Era pra funcionar com esse cupom aqui, ó, o 6i-c-14, ia te dar mais desconto ainda e ia ficar num valor excepcional, tá? Praticamente abaixo dos R$1.000. Só que, neste exato momento, esse cupom não está funcionando, tá? Acabou. Porém, ele sempre vai e volta, de vez em quando ele volta. Então, sempre que tiver cupom, sempre teste. Eu sempre deixo lá também, lá nos grupos do Telegram, tá? Em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre o grupo. Mas também tem aqui no site, sempre fica de olho aqui no site do Tecnã, salva ele aí nos seus favoritos, é importante estar sempre atento aí, que aqui eu estou sempre atualizando cupons que tem disponível, tá bom? E além disso, né, meus amigos, como eu falei com vocês, temos aqui a RX 6600 Normal, que também é um excelentíssimo custo-benefício, até melhor do que a RX 6600 M, saindo pouca coisa mais cara, porém, também a gente tem 3% a mais de performance, tá, cara? É bem legal também, custo-benefício bem incrível. E com a nossa RX 6600 Normal, a gente já consegue aplicar o cuponzinho de desconto aqui, ó, Alerta110, que é o cupom de desconto da promoção que está rolando e vai até o dia 24, tá? Então já fique esperto aí, porque esses cupons eles costumam acabar. Hoje ainda ele está funcionando, espero que para você esteja funcionando aí no momento que estiver assistindo esse vídeo. E aí, ele sai a R$ 1.094, né? Ela sai a R$ 1.194, valor maravilhoso para uma RX 6600. Só que aí, galerinha, acho justo você comprar, se você tiver interesse em comprar uma RX 6600, já tem muita análise dela aí no YouTube, tem muita gente que já trouxe ela, muitos reviews, né? Eu, inclusive, já trouxe. Então, acho válido você pegar essas placas de vídeo que vale super a pena também. Porém, quem está no nosso grupo aqui do Telegram, né? Nosso grupo de ofertas, cara, se deparou com essa seguinte urgência e utilidade pública que eu tive que mandar lá, tá claro? Sempre que tem notícias, sempre que tem promoção, sempre que tem cupom, sempre, sempre, todos os dias tem, eu mando aqui no grupo. Então, por isso que eu falo, cara, participe, que vale super a pena. A gente está quase batendo 12 mil pessoas lá, venha fazer parte também. Meu querido, o que aconteceu lá no grupo? Eu mandei assim para a galera, urgência, utilidade pública. RTX 2060 Super, galera, em RTX 2060 Super, ela é o mesmo nível, um pouquinho acima que a RX 6600, os normal, e ainda conta com as tecnologias que são melhores da NVIDIA, né, cara? Da LSS, Ray Tracing, aquele broadcast, então sempre tem aquelas tecnologias muito melhores, né? Principalmente para fazer live. Ou seja, essa placa de vídeo aqui é bem mais custo-benefício hoje do que a RX 6600. Não que ela não seja custo-benefício, ela é. Só que essa aqui é um custo-benefício melhor. Melhor porque hoje ela está saindo mais barata, né? A gente conseguiu pegar ela por 980 reais. Então, pensa comigo, 980 reais numa RTX 2060 Super, super poderosa, né, cara? Vamos dizer assim, maravilhoso. Só que aí tinha um hack, né, um segredo para você pegar isso aqui mais barato, tá? E eu mandei lá no Telegram, tudo certinho, tudo explicadinho. É só pegar lá no nosso grupo, vai estar lá direitinho aqui o passo a passo, tá, cara? Para ajudar a galera a fazer um videozinho mais rápido, eu fiz um short aqui no YouTube mesmo, cara, e mandei como é que faz esse hack aí para pegar ela mais barata. Eu vou descobrir um hack para comprar RTX 2060 Super por apenas 980 reais. Melhor custo-benefício do ano já. Primeiro passo é pegar os links na minha bio, que está aqui no perfil ou na descrição desse vídeo. Esse é o anúncio da 2060 Super, adicione ela no carrinho. Agora, vá no anúncio deste SSD aqui, calma, que ele é só para usar o hack. Adicione-o também no carrinho. Agora, vá no seu carrinho e clica em Continuar. Selecione o método de pagamento PIX, coloque o cupom de desconto e clique em Pagar agora. O segredo é que você não vai pagar nada, ignora esse QR Code. Vá nos seus pedidos e pronto, a mágica aconteceu. Veja o valor da RTX 2060 Super. Agora, é só selecionar o método de pagamento que você preferir e me seguir aqui para mais dicas top como essa. Veja, então, como é que é super fácil, galerinha. Eu fiz esse short aqui. Claro, você pode pegar todos os links certinhos aqui do SSD, da RTX, do nosso grupo do Telegram, tá? É uma placa de vídeo que está saindo com um custo-benefício hoje melhor do que a RX 6600, mas tanto fácil quanto um quanto a outra que você conseguir pegar, tá bom? Inclusive, esse mesmo método você consegue utilizar lá em qualquer placa, qualquer produto, cara. Esse método aqui é meio que universal, tá? A gente consegue aplicar esse mesmo método, por exemplo, aqui na RX 6600M, tá, galerinha? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu fiz esse método utilizando esse SD aqui da X-Ray Disc e RX 6600M utilizando o cupom lá da promoção, né, que te dá 110 reais de desconto. E olha só, ele aplicou um cupom de 100 reais para mim na RX 6600M e ela acabou saindo, ó, a 1.070 reais, tá? Então, esse aqui eu só fiz exatamente para poder testar mesmo e mostrar para vocês que funciona independente do produto que seja. Então, olha aí para você ver, você consegue pegar RX 6600M ainda por mil reais, ainda barato. Então, não me venha com essa de que acabou a RX 6600M porque não acabou e ela nunca acabou, tá? Eu sempre falei isso aqui nesse canal, que ela ainda não tinha acabado, ela ainda existe, ela ainda está aí, com um custo-benefício incrível para você comprar na Aliexpress, além da RTX 2060 Super e outras placas de vídeo lá no nosso grupo de Telegram, você não vai deixar de participar, tá certo? Galerinha, o vídeo de hoje era mais para mostrar isso mesmo para vocês, eu espero que eu tenha te ajudado de coração, cara. E se eu te ajudei, deixa aquele like aqui para fortalecer, ó, 60 mil, eu quero 100 para colocar a plaquinha ali, ó, ali naquela parede. Ela está reservada para a nossa plaquinha de 100 mil, hein? Quanto com você, um grande abraço e até a próxima. Fui!